Fala galera, beleza? Tô aqui com mais um vídeo. Primeiramente eu já queria começar pedindo desculpas pelo tempo absurdo que eu fiquei sem gravar. Cara, quanto tempo eu fiquei sem gravar? Peraí. Uns 3, 2 meses? Não sei. Mas eu já queria ir pedindo desculpas, tá galera? Agora a gente vai ter uma gameplay sinistra de God of War. God of War Ghost of Sparta, como vocês estão vendo aqui. Ele é de emulador de Playstation, de PSP, aqui no meu celular. O meu celular é um Moto G3, então o jogo... Ah, sei lá, pode ter alguns bugs no áudio, o jogo pode ser um pouquinho mais lento. Mas eu fiz de tudo pra agradar, tá? Eu configurei de tudo quanto foi jeito. E esse aqui foi o que melhor se saiu, tá? Então vamos lá. Vamos começar aqui. Nenhuma coisa que eu quero falar. Vocês preferem que eu deixe esses controles invisíveis ou visíveis? Eu prefiro deixar visíveis porque aí eu não corro risco de, sei lá, errar uma sequência. Mas se vocês quiserem que eu tire eles daqui da tela, deixe eles invisíveis, eu posso fazer isso também, tá? Mas por esse vídeo... Por esse vídeo eu vou deixar eles visíveis, tá? Tô falando um pouco baixo porque tem gente aqui em casa, senão eles vão achar que eu sou retardado. Fica falando sozinho, tá bom? Mas então vamos lá. Aqui no começo o jogo é lerdo mesmo, eu vou até acelerar aqui. Esse aqui é o botão de aceleração, tá? Uma coisa que não tem no PSP. Nem sei se tem, tem? Tem não. Olha, esse aqui é o jogo, vou aumentar um pouco o volume. Ah, é verdade, galera. Pra vocês poderem ouvir o som do negócio, eu vou ter que configurar. Então, galera, eu fiz aqui o que eu tenho que fazer pra poder ouvir, mas parece que o som desse jogo é baixo mesmo, ó. O volume do meu celular tá no máximo e não aumenta o volume do jogo. Então eu acho que esse jogo aqui, ele é baixo mesmo. Vou tentar arrumar isso no próximo vídeo, tá? Mas vai dar pra vocês escutarem. Ó, galera, tem o modo espartano, o modo herói e o modo normal. Eu vou no modo normal, porque depois eu vou fazer um detonado no modo god, tá? Então... Olha o Kratos aí. Agora que eu vi que ele vira a cabeça. Então vamos lá. Vamos no modo normal. E partiu. O vídeo pode ficar um pouco longo, porque... Pela velocidade da cutscene, né? Porque no jogo, a velocidade de jogo fica bem maior que 50, tá? Mas aqui... Eu vou acelerar um pouco essa cutscene, tá, galera? Pra quem não sabe, essa daí é a mãe do Kratos. Ela tá no templo de Poseidon. Eu queria baixar a versão... É... Traduzido em português, mais alta. Mas eu, por acidente, acabei baixando essa. E se eu baixar mais um jogo, sei lá, do outro Ghost of Asparta, vai catar quase tudo a memória do meu Android e eu vou ter que redefinir. Ela vai eu ter que baixar todos os aplicativos de novo. Agora ele vai conversar com a Atena. Eles tão falando um pouco mais rápido, porque eu tô segurando o botão de aceleração, tá, galera? Mas agora não vai precisar, não, porque agora o jogo vai ficar rápido. Ele só fica mais lerdo na hora da cutscene. Galera, eu vou pausar o jogo e vou tentar resolver esse probleminha de áudio. Pra mim, melhorou um pouco. Vamos ver pra vocês aí. Pra quem não sabe, esses bichos são os tritões, tá? Esses... Foi mandado por Poseidon, pelo que eu sei. Então vamos começar, galera. Ah, e pra quem quiser me apoiar, deixa o like aí no começo do vídeo. Depois se não gostar, dá deslike, mas já vai deixando like aí, né? Depois não esquece. Se inscreva-se, tá? Inscreva-se no canal do Vírus 13, que é um canal do meu colega, que eu vou estar administrando por um tempo, até ele conseguir o celular dele de volta, né? Porque... Não sei, ele tá sem celular por um tempo. Aí ele pediu pra eu continuar o canal pra ele. Então o canal Vírus 13 vai ter a minha voz de tacuara rachada também agora. Não, vai aparecer mais tritões, cara. O jogo tá até rápido, galera, ó. Ele estaria bem mais rápido se eu não estivesse usando o gravador de tela. Mas por conta do gravador ele tá um pouco mais lento, tá? Vou ver se eu melhoro isso também. E eu não tô com a cara colada aqui no microfone do celular, né? Porque senão vai ficar ruim pra mim. Descemos, foda-se pra essa porta aqui, né, Kratos? Agora o navio vai começar a afundar. Galera, vou até... só até o primeiro save pro vídeo não ficar muito longo, tá? Eu não quero o vídeo muito longo. Eu acho que até o primeiro save... Ah, dá um bom tempo de vídeo aí pra vocês. Eu sei onde é o primeiro save. Se vocês quiserem que eu continue a série, deixem a avaliação, os comentários, tá? Agora se vocês acharem que eu já comecei mal, então a gente para por aqui, né? Hoje vai ter vídeo no canal do Vírus 3, que eu vou postar no canal dele também, tá? Agora o problema é que o canal não é meu e eu não sei o gosto de vídeo do meu colega, cara. Aí a geripoca vai piar mesmo. Porque eu não sei o que eu vou gravar. Eu sei que geralmente ele faz música pra vocês, né? Ele grava Crash Royale, ele faz de tudo um pouco. Então eu... Assistam, assistam lá o canal. Vocês vão saber o que eu vou postar hoje. Eu não sei fazer música, tá, galera? É. Eu sou burro. Minha voz pode estar um pouquinho estranha porque eu estou rouco, tá? Estou com uma gripe desgranhendo. Minha voz sempre foi estranha, né? Com gripe ou sem gripe? Ai! Nossa Senhora. Vai ter esse bicho miserável. Não tem como defender isso, né, zarinha? Fica dessas aranhas! Sai! Tira o tentáculo daí! Tira a bosta desse tentáculo daqui! Por enquanto vocês estão vendo só o tentáculo desse bicho. Na hora que eu deixo... Daqui a pouquinho vocês vão ouvir ele inteiro. Ai! Nossa Senhora! Maldade, cara. Sai! Olha a minha vida, cara! Pai! Ai, bicho! Joga ácido na cara da tua mãe. Ó, o jogo está ensinando, ó. Mas isso todo mundo sabe, né? Quando um negócio fica inconsciente... Fica fraco, você aperta a bolinha nele para dar um finish. Mas vamos lá. Eu nem precisei fazer sequência, cara. Pensei que ia ter sequência pra fazer aqui. Olha lá, ó. Agora a velocidade já diminuiu um pouco. Se eu quiser que fique mais rápido, eu vou apertando o botão de aceleração. Deixa eu ver esse botão crescendo e não aqui. Mas é pra ele manter uma velocidade, tá? Pronto. Agora eu já posso parar. Agora é que a giripoca vai piar, galera. Se liga. Sei. Esse é o bicho mais lindo que vocês já viram, né? Eu sei. Cara, eu tô informado, rapaz. Vamos lá. Ai, meu Deus do céu. O que que é isso agora? Desceu uma voadora nesse bicho. Eu acho que vai acontecer o contrário. Pra quem não sabe, esse bicho é uma Sila, tá? Apareceu o nome dele lá em cima. Pra quem sabe da história da Sila, deixa aí nos comentários. Ou talvez eu fale no próximo vídeo pra vocês. Porque esse bicho aqui vai ficar pelo menos por uns três vídeos. Porque a gente vai... Quando a gente realmente mata ele, a gente já tá bem avançado na história. Isso não foi um spoiler. Ai, mãe do céu. Nossa senhora. Esse bicho quebra a defesa. Tá de zoa. Pera aí, galera. Só deixa eu ver uma coisa. 2.950 orb pra upar a primeira vez a... Ué, já? Ué, não lembrava que era tão rápido assim. Ah, mas não é, né? Eu já tava contente aqui à toa. Ai! Vai pra lá, bicho. Vai pra lá. Vai aqui. Pior que agora esses bichos vão me atrapalhar batendo. Ai! Sai! Essa sila, ela é tão idiota que ela dá dano até nos bichos que ela mesmo manda. Mano, para de cagar esses bichos aí, vai. Pelo menos agora até o tempo dela emergir ali de novo. Dá tempo de matar esses bichos! Ah! Ah! É, mano. Por enquanto tá fácil porque a gente tá no modo normal. Vamos ver na hora do detonado. Aí a giripoca vai... Ai! Porque no modo god, não importa se a gente estiver defendendo. Esse estentáculo dele aí vai quebrar a defesa e vai fazer eu voar longe. Ah, nice! Caralho! Pra mim a gente apertava a bolinha nela ali embaixo. Olha, galera. Eu zerei esse jogo já faz um tempinho já. Não vou falar que faz tempo que foi esse ano, mas... Eu não sou acostumada a lembrar das coisas dos jogos, não. Hum! Agora vai ter sequência, né? Ai, ai, ai! Nossa, bolinha. Eu não sei se a gente errar da... Da... Sei lá, a gente morre, não sei. Eu nunca errei. Não nessa sequência. Não. 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 Se liga no finish. O Kratos simplesmente rasga o beiço do bicho ali, tá ligado? Foda-se. Só rasga o beiço do bicho e... Tá com um foda-se pro cara. Então vamos... Subir. Subir subindo. Toda hora eu baixo ali aquela aba pra saber se ainda tá gravando, tá? Porque se gravar a dor meu ainda, ele tem que dar uns tiques nervosos nele. Ele para. Gorgon Eye. Olha, galera. Por causa de ser... Emulador de PSP. Olha só a qualidade do gráfico, da aparência do Gorgon Eye. Talvez eu deixe uma imagem pra vocês pra mostrar a do PSP mesmo, como é que é. E quase que eu caí lá embaixo atou e eu acho que eu esqueci um baú. Ali tá o primeiro save, galera. Eu não sei se esse vídeo tá muito curto ainda. Uma coisa que a gente tem que ficar ligado aqui agora. No... Ghost of Sparta. Diferentemente dos outros Good of War, ele... Há baús debaixo d'água, ó. E agora, mesmo quando a gente estiver debaixo d'água, a gente vai ter que ficar caçando esses baús. Então, mais uma coisa pra gente se preocupar aqui agora, né? Porque agora a gente vai ter que ficar caçando baú até quando tá debaixo d'água. Porque agora, nesse God of War em específico tem. No Chains of Olympus, no 1, no 2, no 3, eu não lembro de baú embaixo d'água, não. Agora, nesse aqui, eu tenho baú, né? Então, galera. Continua ou não, hein? Aqui é optar o primeiro save, ó. Continua ou não? Galera, eu vou encerrar esse vídeo por aqui, tá? Eu não quero que o vídeo fique muito longo. Eu sei que ele deve estar curto, mas no próximo a gente vai pelo menos até dois saves, tá? Mas isso eu não quero que fique muito longo. Até porque eu tenho outro vídeo pra fazer hoje, né? Que nem é pro meu canal. Então, galera, se você gostou do vídeo, se inscrevam-se no canal, tá? Pra me ajudar. Inscrevam-se no canal do Virus3, eu vou estar deixando o link do canal dele aqui na descrição. Vou estar deixando o link de mais dois canais, que é do Net9 e do DeMenor11, tá? Nem sei se eles me autorizam a fazer isso, mas eu vou fazer assim mesmo, que eu gosto deles. Então é só. Valeu, falou. E fui. Fui não. Vou salvar primeiro.